Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntos. Mais um dia. Chegamos à parte de quinta-feira. Estamos indo para a reta final da nossa semana. Eu espero que Deus esteja abençoando a sua vida a cada dia. A lição de hoje tem por título Deus conosco. Ontem nós estudamos um pouquinho da profecia de Isaías 7,14, que apresenta Emmanuel, Deus conosco. Essa profecia que se cumpre em Jesus Cristo. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Quando nós vamos à lição de hoje, ela nos faz um lembrete. A melhor tradução não seria Deus conosco, mas a melhor tradução é Deus é conosco. Isso faz diferença e eu espero que faça diferença na sua vida também. O texto que eu quero deixar com você hoje se encontra no Salmo 23, versículo 4. Esse Salmo tão conhecido por cada um de nós. A Bíblia diz assim, O salmista descreve algo maravilhoso para cada um de nós. Mesmo que nós passamos por dificuldade, nós não precisamos temer a mal nenhum por um detalhe. Deus está conosco. Deus é conosco. E isso faz diferença. Quando nós olhamos para os grandes personagens da Bíblia, nós vemos que eles enfrentaram as suas dificuldades, os seus problemas, os seus desafios. Mas em nenhum momento Deus abandonou cada um deles. Deus sempre esteve ao lado de cada um deles. É isso que Deus quer fazer na nossa vida também. Eu não sei como você está, eu não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei. Deus é com você. Deus tem estado ao seu lado. E Deus quer fortalecer você. Vamos entregar a nossa vida a Deus mais uma vez, orando? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor é conosco. E mesmo que nós passamos pelo vale da sombra e da morte, nós temos a certeza. Deus é conosco. Nós não precisamos temer. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor esteja ao nosso lado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.